Meu coração 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 Preciso te falar Eu te peço perdão, mas quem manda na gente é o coração, é o amor Vocês mexem comigo Quem gostou dá um grito Amor, tomei coragem pra ficar sozinho Não vou mais implorar pedindo teu carinho Se quando eu te procuro você quis que não ir e estar Mas todos os lugares que passamos faz lembrar nós dois Fazendo o mundo atrás do nosso nenhum Depois do nosso lance era só Beijinhos Agora me destreza Tomando vai durar Eu sei que ainda me ama Mas não quer se entregar Amor Não entendi por que você não abre o jogo Amor Não estou aqui pra te fazer sofrer de novo Amor Se você pensa que não é essa ideia Amor Não acredito nessa despedida Amor Não entendi por que você não abre o jogo Amor Não estou aqui pra te fazer sofrer de novo Amor 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 Se você pensa que não é essa ideia Amor Não acredito nessa despedida Amor 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 Me despreza Me despreza Tomando vai durar Eu sei que ainda me ama Mas não quer se entregar Amor Amor Não entendi por que você não abre o jogo Amor Amor Não estou aqui pra te fazer sofrer de novo Amor Amor Se você pensa que não é essa ideia Amor 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 Não acredito nessa despedida Amor 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 Sofrer de novo Amor 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 Se você pensa que não é Amor 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 Não acredito nessa despedida Amor 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 Te amar demais só me fez mal, só me fez sofrer Te quis tanto que nem quis viver pra mim Era como um sonho te querer pra te ver feliz Desenhei o mundo que você mais quis Eu sofri de mal, mas aprendi Que o meu ego foi me dar demais assim De nós dois você foi quem perdeu Vejo minha falta no seu mundo, eu sei Você vai mudar, vai me procurar Pra viver no sonho Vai querer ficar Pra aprender do amor Ser feliz de novo Pra viver no sonho Pra aprender do amor Ser feliz de novo Ser feliz de novo Se eu engano Te amar demais só me fez mal, só me fez sofrer Te quis tanto que nem quis viver pra mim Era como um sonho te querer Pra te ver feliz Desenhei o mundo que você mais quis Desenhei o mundo que você mais quis Eu sofri de mal, mas aprendi E o meu ego foi me dar demais assim De nós dois você foi quem perdeu Vejo minha falta no seu mundo Vejo minha falta no seu mundo, eu sei Pra viver no sonho Um sonho Vai querer ficar Pra aprender do amor Ser feliz de novo Se eu engano Eu vou perguntar É ouvir o que você me diz Eu aqui sofrendo E você aí Tão infeliz Tô tão sozinho Sem ter caminho Sem ter caminho Pra onde ir Se você é perdida Sem ter na vida Quem não ganha nenhuma Brilou comigo Tanto castigo Será que não sobrou um pouquinho de amor? De amor Será que não sobrou um pouquinho de amor? Será que não sobrou um pouquinho de amor? Pra tentar salvar o nosso romance Nosso amor merece mais uma chance Se é tão bom sorrir Pra que viver tão infeliz Pra tentar salvar o nosso romance Nosso amor merece mais uma chance Se é tão bom sorrir Pra que viver tão infeliz Eu vou perguntar Pra ouvir o que você me diz Eu aqui sofrendo E você aí Tão uma mulher Tô tão sozinho Sem ter caminho Pra onde ir Se você é perdida Que fase Nem perdi Nem isso eu ganho Brilou comigo Tanto castigo Será que não sobrou um pouquinho de amor? De amor De amor De amor Não sobrou um pouquinho de amor? De amor Se pra tentar salvar o nosso romance Nosso amor merece mais uma chance Se é tão bom sorrir Pra que viver tão infeliz? Se pra tentar salvar o nosso romance Nosso amor merece mais uma chance Se é tão bom sorrir Pra que viver tão infeliz? Toca louca Tranquilo Uhum Uhum Uhu 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 De desilusão, com meu coração Não me acostumei, com a ideia de dividir você Não é fácil não, que situação Porque vocês estavam logo ali, não é que de vocês quero fugir Podíamos ter te avisado, não iria curtir A noite com teu namorado Vai dando um sinto pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa Bate com força, vai! Eu sei que o seu desejo é seu Você também deseja o meu Lá que ele é agora Vai dando um sinto pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa Bate com ele Manda ele, manda ele embora Eu sei que o seu desejo é seu Você também deseja o meu Lá que ele é agora Logo que cheguei, parrei e vi você De desilusão, com meu coração Não me acostumei, com a ideia de dividir você Não é fácil não, que situação Porque vocês estavam logo ali Não é que de vocês quero fugir Podia menos ter me avisado Não iria curtir A noite com seu namorado Vou deixar pra vocês Canta com tesão aí, vai! Vai dando um jeito Molinho Molinho Bate com força Dou um jeito rápido Eu sei que o seu desejo é seu Você também deseja o meu Lá que ele é agora Vai dando um jeito O tempo que nos resta nessa festa Bate dele, xinga ele Bata ele embora Eu sei que o seu desejo é seu Você também deseja o meu Lá que ele é agora Vai dando um jeito Pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa Bate nele, xinga ele Bata ele embora Eu sei que o seu desejo é seu Você também deseja o meu Lá que ele é agora Eu hoje tô tão dividido Sem saber o que fazer Uma tá sempre comigo E a outra eu sempre quis ter Será que esse é meu castigo Você se liga ou não liga Namorar com doença é um perigo Tem que tomar cuidado Então o que vai dizer Se eu sou a minha namorada Minha amiga e eu a conheço bem Mas eu sou de uma morena linda Já faz parte da minha vida Eu sempre digo que a amo Meu bem Eu nunca digo isso pra ninguém Mas estou com minha namorada E eu jogo também Pra ter as duas Mas nós não tem jeito Só tendo dois corações No teu peito Mas eu só tenho um Mas eu vou dar esse amor Eu sei que hoje estou dividido Quem sabe um dia talvez decidido Eu crio coragem Digo a verdade Que só tem apenas um espaço no meu coração Tuas paixões Tuas paixões não tem jeito Mas eu só tenho um Eu sei que hoje estou dividido Quem sabe um dia talvez decidido Eu crio coragem Digo a verdade Que só tem apenas um espaço no meu coração Eu hoje estou dividido Sem saber o que fazer Uma tá sempre comendo E a outra eu sempre quis Será que isso é meu castigo Não sei se ligo ou não Namorar com duas é um perigo Tem que tomar cuidado com o que vai dizer E agora minha namorada É minha amiga e eu a conheço bem Mas desejo uma morena linda E já com os partidos da minha vida Eu sempre digo que amo Meu bem Nunca digo isso pra ninguém Mas estou com minha namorada E digo também Pra ter as duas paixões Não tem jeito Tá tendo dois corações Soz do meu peito Mas eu só tenho um Pra se empolgar esse amor Então eu sei que hoje estou dividido Quem sabe um dia talvez decidido Eu crio coragem Digo a verdade Que só tem apenas um espaço no meu coração Duas paixões Tuas paixões não tem jeito Mas eu sou bem Só tendo dois corações no meu peito Pra se empolgar Pra se empolgar esse amor Pra se empolgar esse amor Então eu sei que hoje estou Quem sabe um dia talvez Eu crio coragem Digo a verdade Que só tem apenas um espaço no meu coração Muito obrigado gente Obrigado Teu amor é demais Pra se empolgar Pra se empolgar esse amor Pra se empolgar esse amor Que só tem apenas um espaço no meu coração Que só tem apenas um espaço no meu coração Na gente fugir da rotina Enquanto uma gata te espera Na esquina do outro lado Que nem namorada No primeiro encontro te dou uma cor Eu posso juntar com o tempo Eu posso sofrer com o vento Eu posso fazer o que for Você não pode me ver Mas eu sei que o amor Teu amor é demais Pode ficar tudo aqui Minha estela da paz Meu cruzeiro de super brilhante Por favor Você não pode me ver Longe do teu amor Você não pode me ver Longe do teu amor Eu quero você todo dia A noite inteira Semana todinha Domingo a domingo Janeiro é Janeiro Te quero sua minha Quero o teu calor Eu posso fazer juramento Eu falo até em casamento Eu posso fazer o que for Você não pode me ver Minha estela da paz Meu cruzeiro de super brilhante Por favor Você não pode me ver Longe do teu amor Você não pode me ver Longe do teu amor Você não pode me ver Longe do teu amor Você não pode me ver Longe do teu amor Eu não pode me ver Eu quero você todo dia Eu quero você todo dia A noite inteira Semana todinha Dormir Mas domingo Janeiro é Janeiro Te quero sua minha Quero seu calor Eu posso fazer juramento Eu falo até em casamento Eu falo fazer o que for Você não pode me ver Longe do teu amor Longe do seu amor, quem não pode ver Longe do seu amor, quem não pode ver O seu nome eu anotei na minha agenda O que foi inesquecível, nosso amor O teu corpo tatuado em mim O teu corpo me beijando assim Eu senti o medo de uma samba O seu nome eu anotei na minha agenda O que foi inesquecível, nosso amor O teu corpo tatuado em mim Minha boca me beijando assim E sentindo o gosto de uma samba Amor Ah, quando eu queria te encontrar Pra conversar com tudo eu querer Te dar de vez o meu coração Sinto tanto em sua volta Nossa, tá difícil sem você Ah, eu não consigo te esperar Por um de medo que te perder Naquela frisa de peça Muito mais que eternidade Universo de saudade Um minuto sem você Seu amor eu anotei na minha agenda O que foi inesquecível, nosso amor O nosso amor O seu corpo tatuado em mim Tua boca me beijando assim E sentindo o gosto de uma samba E sentindo o gosto de uma samba Ah, quando eu queria te encontrar Pra conversar com tudo eu querer Te dar de vez o meu coração Sinto tanto doar Falta, falta Tá difícil sem você Ah, eu não consigo te esperar Ah, eu não consigo te esperar Por um de medo que te perder Naquela frisa de peça Muito mais que eternidade Universo de saudade Um minuto sem você Ah, quando eu queria te encontrar Pra conversar com tudo eu querer Te dar de vez o meu coração Sinto tanto doar Sinto tanto doar Falta, falta Tá difícil sem você Ah, eu não consigo te esperar Eu não consigo te esperar Eu não consigo te perder Naquela frisa de peça Muito mais que eternidade Universo de saudade Um minuto sem você A tranca de barranco Mas foi No morro que a faco chora Pra valer É lá que o pagode mora E vai até o amanhecer Mas quem tá aí embaixo Que é subú Quem vive em cima Que é picado Pra quem não conhece Vou dizer Lá no morro O pagode é pra valer No morro que a faco chora Pra valer É lá que o pagode mora E vai até o amanhecer Mas quem tá aí embaixo Que é subú Quem vive em cima Que é picado Pra quem não conhece Vou dizer Lá no morro O pagode é pra valer Lá no morro Se tem a tradição Ah, mas por isso O brilho de poesia Quem vive lá Sobrevive de ilusão Ser pior iluminar Pelas suas inspirações No morro No morro O pagode chora Pra valer É lá que o pagode mora E vai até o amanhecer Mas quem tá aí embaixo Que é subú Quem vive em cima Que é picado Pra quem não conhece Vou dizer Lá no morro O pagode é pra valer Sei que o seu não é de primeira Não importa a segunda Chega brinco Chega jovem Todo dia vai se separar E a mulata Mais faceira Bebe em cima E cantar No morro No morro O pagode chora Pra valer É lá que o pagode mora E vai até o amanhecer Mas quem tá aí embaixo Que é subú Quem vive em cima Que é picado Pra quem não conhece Vou dizer Lá no morro O pagode é pra valer 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 Essa é a hora, turi Já foi o dia Preciso me arrumar E vem a noite Com a viola E já é noite Me encontra a goiá Na despedida Com a viola Com a viola O pagode é pra valer O pagode é pra valer E já foi o dia Preciso me arrumar E vem a noite 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 Com a viola O pagode é pra valer 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 Com a viola E já é dois Vou me encontrar com ainda a despedida Ela se põe a chorar Abre a roda que o pagode agora vai perder Se você me escutar não vai se arrepender Me chamar no minutinho que você vai ver E o soma de pertinho se vai enlouquecer Abre a roda que o pagode agora vai perder Se você me escutar não vai se arrepender Me chamar no minutinho que você vai ver E o soma de pertinho se vai enlouquecer Abre a roda que o pagode agora vai perder Abre a mata de um bagulho, agora vai ser feliz Você me escutou, não vai ser feliz E se amar no instante que você vai ver Só o maior, Cris, só o maior Uma música é sucesso no país todo E a gente colocou uma roupagem nova Pra galera dançar um pouquinho e tentar com a gente Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil de saber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível o amor acontecer Se eu disser que já não sinto nada Que a estrada sem você é mais segura Eu sei você vai vir da minha cara Quem já conhece o teu sorriso e o teu olhar O teu sorriso é só disfarça O que eu já nem preciso Sinto dizer Quem amam mesmo Que tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos Não vão das coisas que a gente disse Não cabe mais nenhum Não cabe mais ser um somente a mim E quando falo que eu já nem quero A frase vai cantar pela vez Venho na contramão E quando eu cujo o que esqueço É que eu não esqueci nada E cada vez que eu cujo eu me aproximo mais E te perder de vista sempre É ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu não esqueci Não é que eu vire a reviver Nenhum passado E revirar o sentimento Revirar Mas toda vez que eu procuro uma saída É Acabei tudo sem querer Na sua vida Eu procurei Qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Eu já não tô nem aí Pra essa conversa E a história de nós dois Não me interessa Se eu tento esconder Minhas verdades Já conheço O meu sorriso No meu olhar O meu sorriso É só disfarce O que eu já nem preciso Canta aí, canta aí vai E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais Se eu tento esconder Se eu tento esconder Se eu tento esconder Right E revirar o sentimento Mas toda vez que eu procuro uma saída Mas pode ficar à vontade E cada vez que eu mudo eu me aproximo mais Te perder de vista assim, tá ruim demais E é por isso que atravesso o meu futuro E faço das lembranças um gasto Não é que eu queira reviver nenhum passado E revirar o sentimento, revirar Mas toda vez que eu procuro uma saída E é, acaba entrando sem querer Não escutei Na sua vida Na sua vida Muito obrigado Melhorou, melhorou, melhorou Oxe Tem alguém apaixonado aí? Você tenta não ser repetitivo Mas a pergunta tem que ser Mas tem que ser Essa pergunta é batata Tem alguém apaixonado ou não tem? Tem? Tá apaixonado por ele? Por mim? Com você Eu senti que rolou um romano Essa é pra aqueles que estão doentes do coração De olhar Revelou um laço de ternura Entre nós Tá no ar Um desejo ardente Quando a gente está só Esse amor Tá ficando forte Precisamos acender A paixão Como a chama viva Vem dar do nosso prazer Vem pra mim Minha vida é você Precisamos nos dar Nos amamos Tá em nós O mais forte querer Uma louca emoção Que nos dá a saber Me chama que eu vou Pra sempre te amar Como ninguém te amou Me chama que eu vou Ser sua paixão Apaixonado estou Me chama que eu vou Pra sempre te amar Como ninguém te amou Me chama que eu vou Ser sua paixão Apaixonado estou Apaixonado estou Teu olhar Revelou um laço de ternura Entre nós Tá no ar Um desejo ardente Quando a gente está só Esse amor Tá ficando forte Precisamos acender A paixão Com a chama viva Vem dar do nosso prazer Vem pra mim Minha vida é você Precisamos nos dar Mas a gente está em nós O mais forte querer Uma louca emoção Canta aê Vem pra mim Me chama que eu vou Pra sempre te amar Vem pra mim Me chama que eu vou Apaixonado estou Me chama que eu vou Pra sempre te amar Vou morrer de amor Me chama que eu vou Vem pra mim Com a paixão Apaixonado estou Me chama que eu vou Pra sempre te amar Me chama que eu vou Com a paixão Apaixonado estou Me chama que eu vou Apaixonado estou Obrigado Olha que eu vou Acreditar nisso aí Olha só Nossa Tô com vergonha Aê O violão da Vibessa Por que que todo mundo E quando tudo acaba A gente sabe Senti o mundo Desabar Vencei Cheguei até Falar Era pra sempre Partiu a regrima Pra lá Que eu tive que aceitar O nosso fim Como é que vou jurar Dizer que não te amo Sei que o meu coração Não sei porquê Nossa mão não pode ser diferente Pois sei que a gente Pois sei que a gente sonha E sonha Nossa mão não pode durar para sempre E então porquê Não volta Não volta Pra que eu possa me entregar De sentir que o meu coração E sentir que o meu coração Só tem que o meu coração Só tem que o meu coração Jura para sempre Jura para sempre Jura para sempre Então porquê Eu não volta Não volta Pra que eu possa me entregar De sentir que o meu coração Tá chegando Tá chegando é verdade Olha só gente O disco Caraca O CD do Boca Louca Ainda não está nas lojas Tá Mas tem uma música Tem uma música no disco novo Não tem jeito É isso mesmo A música no disco novo Que é uma música De novo Vem do Tuninho Branco Que fala Daquela galera Que está procurando Alguém pra namorar Tem alguém procurando Alguém pra namorar Tem alguém procurando Ó É o negócio seguinte Eu O Leandro E a Laíse Estamos solteiríssimos Inclusive É só marcar a hora O local e a roupa Que a gente está lá Não tem história É hoje É hoje Se quiser é hoje também Qualquer hora Atendimento a domicílio Não tem essa também Então a gente vai tocar A música pra morrer Tô procurando Alguém pra namorar Mas que me faça ser Vamos aprender, vai! Não posso mais me enganar Com o que o falso amor me diz Tô procurando Alguém pra namorar Mas que me faça ser feliz Não posso mais me enganar Com o que o falso amor me diz Vamos tocar na íntegra pra você Sozinho estou de novo Sozinho estou de novo Se estou sofrendo Se estou sofrendo na paz Se estou sofrendo na paz Se sentir Quando é que o amor Vai viver acolhedor Vai viver acolhedor Não posso mais me enganar Não posso mais me enganar Com o que o falso amor me diz Não posso mais me enganar Não posso mais me enganar Não posso mais me enganar Se sentir Não posso mais me enganar Não posso mais me enganar Não posso mais me enganar Com o que o falso amor me diz Com o que o falso amor me diz Não posso mais me enganar Não posso mais me enganar Com o que o falso amor me diz Não posso mais me enganar Com o que o falso amor me diz Não posso mais me enganar Com o que o falso amor me diz Com o que o falso amor me diz Não posso mais me enganar Com o que o falso amor me diz Não posso mais me enganar Vamos dançar um pouquinho? Vamos dançar? Vamos esfregar o negócio no negócio? Vamos, vamos, vamos Não gente, o negócio é o corpo, o corpo no corpo Vocês também só falam besteira Vamos lá! É de ralar, é hora de ralar agora Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me morro Tenho certeza que é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já nem pergunto se isso tudo é certo Usa esse tempo pra começar E aí? É, 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 não dói, não dói Não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Outra pagoa que passou É motivo pra comemorar Mas se não sofresse assim Não tinha razões E a vontade, vai Mas já tô rindo à toa Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste é mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Eu agradeço por poder cantar Boca louca, vamos rir, vamos rir, vamos rir Só quero saber Só quero saber o que pode dar certo Não, 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 não Não, 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 não Oh, 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 oh O tempo todo eu fico feitão Sempre procurando, mas ela não quer E a ver a peito do fundo do peito Esse sujeito não pode avançar E esse aberto aumenta meu desejo E eu não fiz a hora de poder me enganar Solta! É só dar o que é esse que eu tô E a menina me esperando na janela Não sei se vou mexer, dourar Por isso eu vou na casa dela Falado meu agora pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou mexer, dourar E por isso eu vou na casa dela Falado meu agora pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou mexer, dourar Por isso eu vou mexer, dourar Falado meu agora pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou mexer, dourar Pra ter as duas paixões não tem jeito Mas eu só tenho um Eu sei que hoje estou dividido Eu crio coragem Que só tem apenas um espaço no meu coração Tá pago? Não tô te te vendo mais Tá certo? Agora vamos tocar de novo a música de trabalho Tá? Queria agradecer o carinho de vocês Queria agradecer as pessoas que estão ligando pras rádios E pedindo a música do Boca Louca Que a música tá indo super bem no Rio, em São Paulo, em Fortaleza, em Porto Alegre, em Brasília A música tá muito bem E queria agradecer a vocês Se não fossem vocês Nada disso seria possível Muito obrigado por esse carinho de vocês E me abraça com esse beijo E me trata com o carinho Tchau! 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 Tchau!